Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Olha só o que eu tenho para mostrar para vocês aqui. A capa de chegar, essas duas caixas, é presente da Natura. Então, eu já abri aqui para ficar mais fácil aí para vocês. Olha, é, o que é isso? Só isso nessa caixa? Mas, olha só, aqui, dois envelopes e também um alquim gel, presente da Natura para as líderes. E é esse alquim gel para nós líderes aí, para a gente estar trabalhando. E aqui, dois envelopes. Deixa eu abrir aqui e mostrar aí para vocês com detalhes. Nesse primeiro envelope, olha, duas máscaras aqui nesse envelope. Então, no outro, deixa eu ver aqui, o outro deve ser duas máscaras também, né? Eu já estava esperando, a nossa gerente falou que a gente ia receber. É gratuito para as líderes. Aqui assim tem hashtag, cada pessoa importa. Então, é dois tecidos, olha, tecido mesmo, alta costura, o elásticozinho aqui bem reforçado. Que legal, meus amores! Gostei mesmo, Natura aí, sempre surpreendendo aí as costuras, as líderes. Gostei, gostei. Então, vieram quatro máscaras. E também, na outra caixa, tem uma caixinha pequena aqui. Porque não está vindo mais revista para as consultoras, então veio uma caixinha pequena com alguns folhetos aqui do ciclo 13, né? Então, eu sempre falava para vocês, o material de apoio, a líder não paga. O que é o material de apoio? São as revistas, as amostras, onde a gente distribuía para aquelas consultoras que estavam inativas e não tinham revista. Então, agora veio essa daqui para a gente, bem pouquinha, né? Bem, metade do que só revistinha mesmo de consultoria. Legal! E o kit flex que eu sempre trago aqui para vocês, são os lançamentos, os produtos que vão vir, que vão estar disponíveis no próximo ciclo. Então, esse kit flex a gente paga. Mas, esse material de apoio aqui é gratuito, a consultora, a líder de negócio, ela não paga. Então, estou bastante feliz aí com esses materiais que a Natura enviou aí para a líder de negócio. Obrigada, Natura! Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Olha, você não conhece o meu Instagram? Todos os dias eu estou levando lá conteúdo produtivo para a consultora, para você, consultora, que quer ser uma influenciadora. Hoje mesmo eu fiz uma live, como ser uma influenciadora e reconhecido pelas marcas. Está lá no Instagram, todos os dias, de segunda a sexta-feira, de manhã, eu estou lá fazendo essa live no Instagram. Confere lá, me acompanhe lá e compartilhe esse vídeo se você gostou. Um beijo grande e fiquem todos com Deus! Tchau! Tchau!